Eu sou um herói da fé Eu canto, eu falo, eu ouro e prego Porque eu sou um herói da fé Eu canto, eu falo, eu ouro e prego Porque eu sou um herói da fé Eu sou um herói da fé Eu sou um herói da fé Eu canto, eu falo, eu ouro e prego Porque eu sou um herói da fé Eu canto, eu falo, eu ouro e prego Porque eu sou um herói da fé